aí nos Estados Unidos. A questão é, essa decisão vale prazer... Vai, Lari, vai. Suprema Corte libera Trump para disputar a eleição no estado do Colorado. Decisão vale para a disputa nacional? Socorro, Sampaio. Olha, Amadeu, uma grande vitória para o candidato republicano aí, Donald Trump, ex-presidente republicano Donald Trump. A decisão de hoje, Amadeu, é que o nome de Donald Trump, que o ex-presidente pode sim ser candidato, o nome dele pode aparecer nas cédulas das primárias de todos os estados americanos. Essa foi a decisão de hoje. O Supremo anulou a decisão do estado do Colorado que impedia o Trump de participar das primárias porque o estado do Colorado entendeu que ele violou a Constituição ao participar da insurreição que foi a invasão do Congresso no começo de 2021. Foi uma decisão unânime dos nove juízes. Os juízes decidiram que os estados não têm poder de desqualificar pessoas que ocupam ou que tentam ocupar cargos públicos. E quem tem esse poder, Amadeu, segundo os próprios juízes da Suprema Corte Americana, só o Congresso americano pode fazer isso. Porque a Constituição diz que funcionário público ou militar que se envolveu em insurreição não pode ter cargo público. Isso só o Congresso pode mudar. Vitória importante para o Trump que amanhã enfrenta a famosa superteça, que é amanhã, em que acontecem eleições primárias em 15 estados e um território nos Estados Unidos. Ele que até agora só perdeu uma primária, que foi a do estado de Washington. A Nick Haley ganhou, foi a primeira vitória dela. Amadeu. Bem, para surpresa de ninguém, nós aqui falávamos na semana passada que, como ele tem maioria, 6 a 3 na Suprema Corte, essa decisão seria favorável a ele. E aí, sim, teremos Trump, porque ele vai ganhar entre os republicanos e é favorito para vencer Biden. Ou Biden tem alguma possibilidade, Ari? Não, não vejo, a não ser que haja uma hecatombe, algo muito insólito aconteça. E nessa decisão que a Socorro acaba de trazer, você viu que houve uma unanimidade dos nove juízes da Suprema Corte. Então, nesse caso, independente da maioria trumpista, na Suprema Corte norte-americana, havia uma questão jurídica mesmo envolvida. Agora, é como eu disse, à espera de um milagre, a não ser que aconteça algo assim muito fora da rota, ele é o fim das eleições de novembro deste ano. Apesar de todos os crimes que ele cometeu... E das atrocidades que ele continua falando, né? É, dos crimes que ele cometeu antes de ser presidente, durante a presidência, depois de deixar a presidência... E do que ele pronuncia que vai continuar cometendo, né? Isso. E, Guga, e um detalhe, sempre se disse, lá nos Estados Unidos, que era a economia que definia eleições. E, dessa vez, a economia americana vai muito bem, mas o Biden vai muito mal. É, antes tinha aquela frase famosa de um assessor do Bill Clinton... James Carvalho. Que teria dito, é a economia estúpida, o que define a eleição. E isso virou uma espécie de regra. A gente sempre acreditou que era a economia que ia dar o tom da eleição, que o humor do eleitor estava ligado aos resultados econômicos. Agora, a extrema-direita populista, trumpista, que aqui no Brasil a gente vê na mão do Jair Bolsonaro, é uma extrema-direita que conseguiu inverter isso. Os eleitores do Trump, os eleitores do Bolsonaro ou do Milley na Argentina, muitas vezes votam guiados por um discurso de guerra cultural, de nós contra eles, de bem contra o mal. daqueles que defendem a religião e a família contra aqueles que são contra a família. Isso acaba decidindo os votos. E a gente vê os Estados Unidos nessa situação. Apesar dos bons resultados do Biden, esse discurso, essa guerra cultural, ela está, sim, tendo um efeito. E muita gente nos Estados Unidos acreditam que a eleição foi fraudada. Por mais incrível que pareça, lá essa narrativa pegou. Então, tem gente achando que o Biden nem deveria ter vencido. E o Trump é hoje o favorito. E nas melhores pesquisas, ele já tem cinco pontos de vantagem sobre o Biden. O que é muito ruim para as democracias no mundo, já que a americana é a maior, França. Justamente, o Biden, inclusive o Guga citou essa vantagem de cinco pontos percentuais. Foi a vantagem apontada na última pesquisa do The New York Times. Então, a situação é bem complicada para o Joe Biden. E essa narrativa de vitimista, de perseguido, que o Donald Trump tem adotado nos Estados Unidos, diante de todos os processos que ele responde por crimes que cometeu antes e durante a presidência da República, infelizmente, está colando para uma parcela significativa do eleitorado. Então, eu não vejo hoje uma candidatura, alguém que faça frente ao Donald Trump, nem no Partido Republicanos, ao qual ele vem já vencendo as prévias em grande maioria delas. Ele será o candidato do Partido Republicanos. E, entre os democratas, o Joe Biden, ele não vem conseguindo agregar um novo eleitorado. E a própria postura dele, diante da guerra entre Israel e Hamas, tem também afetado a popularidade dele entre os democratas. Tendo em vista que a última pesquisa divulgada pela Universidade de Chicago, aponta que 62% dos democratas acreditam que Israel passou já do tom nessa resposta na Palestina. E o Biden continua adotando a postura que todos nós sabemos e é criticada por diversas lideranças mundiais. E tem uma coisa que eu queria, que é um mistério para mim, eu queria saber da Paulena, queria que depois também a Socorro rapidamente falasse. O discurso do Trump é muito alicerçado ali na religião, né? Eles lá falam muito em, como aqui no Brasil também, né? Deus, família e tal. A vida do Trump é tudo, menos família. É acusado de estupro, assédio, tudo. E mesmo assim, essa questão moral, quer dizer, as imoralidades dele não abalam isso, né? Não, Amadeu, é comum o discurso, que o discurso geralmente não case com as atitudes, quando a gente tem líderes autoritários, né? A demagogia desses líderes. Eu também vejo essa questão de, você falou, né? Sobre o risco para outras democracias no mundo. Eu acho que se a moda pega, aqui no Brasil pegou recentemente essa moda do discurso de fake news, o discurso de questionamento ao Estado Democrático de Direito. E aí a gente pode ver que o impacto, eu acho que vai ter um efeito em cadeia realmente, porque eu já vejo o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, mais uma vez, a não ser que o inacreditável futebol clube atue aí. Então eu acho que também vai ter esse eco de que cada vez mais os sistemas democráticos vão estar sendo questionados com base em discursos que não tem base nenhuma, que são baseados em fake news, em absurdos. E isso onde a democracia resiste, né? Socorro. As vezes que houve uma época em que um político americano, se ele tivesse um caso, um caso amoroso, a carreira dele não estava encerrada. A gente vê como o Trump é justamente o contrário. Infiel, agressor sexual, não paga imposto, acha jeito para sonegar, e mesmo assim as pesquisas disparam. Ele está na frente do Biden em todas as pesquisas, Amadeu. É mistério mesmo. Vamos lá para a manchete da Socorro, que trata sobre o aborto na França, que será agora colocado na Constituição do país. Fato inédito no mundo. Congresso da França deve garantir direito ao aborto na Constituição. Inédito no mundo. É, Amadeu, os parlamentares estão reunidos, a gente tem a imagem da reunião, eles estão votando para incluir o aborto, incluir na Constituição o direito ao aborto. E o texto do artigo diz, é a garantia da liberdade das mulheres de recorrer à interrupção voluntária da gravidez. O aborto foi legalizado na França em 1975, mas o presidente Macron, que teve essa iniciativa, deixa para estabelecer na Constituição que qualquer crise política, econômica, religiosa do país, de qualquer país, pode ameaçar esse direito. Então, na Constituição é mais difícil mudar. O texto já foi aprovado na Assembleia Nacional e no Senado. Hoje acontece essa votação final, são todos os parlamentares reunidos em uma sessão conjunta, é algo raro que acontece na França, e é necessário três quintos para ela ser aprovada. Como eu já falei, é uma sessão rara, a gente está vendo aí essas imagens. A população apoia, associações de mulheres que defendem os direitos das mulheres também comemoram essa iniciativa do governo francês. Mas, claro, que sempre há também protestos das pessoas que são contra. Lembrando que o Chile já tentou estabelecer algo parecido em 2022, mas o texto foi rejeitado em um referendo. Amadeu. Apoliano, por favor. Amadeu, acho que a sociedade está evoluindo para isso, para que as mulheres tenham cada vez mais direito a ser donas do corpo delas, dos nossos corpos, né? A questão do aborto nem sempre é uma gravidez que ela é, às vezes, não é planejada, às vezes é uma vítima de violência. Então, a gente tem esse direito de decidir o que a gente faz com as nossas vidas, apesar de todo o puritanismo, de todo o discurso de ódio que se tem em relação a essa questão. muitas vezes associado à religião, mas acho que, no fim, quem sabe a gente consiga ter essa evolução muito em breve em cada vez mais países. Se na França vai para frente, aqui no Brasil, esse debate é interditado, Guga. Exatamente, né? Enquanto na França eles dão três passos para frente, garantindo na Constituição que a mulher possa optar, ou o casal possa optar pelo aborto, aqui no Brasil a gente vê uma pressão política, mesmo com o Bolsonaro fora da presidência, graças aos deputados e senadores que foram eleitos junto a essa onda reacionária que tomou conta do Brasil nos últimos anos, a gente vê muita pressão política para exatamente dificultar essa questão do aborto ou passar ruídos, informações falsas sobre isso. Tentaram, inclusive, criar agora a fake news de que o governo estaria liberando o aborto no Brasil. A extrema-direita, de fato, encabeçou nessa narrativa esses dias uma grande mentira. E tem aí aquelas pressões, por exemplo, para criar algum tipo de regra que obrigue a mulher, por exemplo, a ouvir os batimentos cardíacos do bebê antes de optar ou não por um aborto, mesmo que seja um aborto legal, naquela condição de estupro ou de bebê anacéfalo ou acéfalo, né? Então, mesmo nas condições que estão previstas na lei, a gente vê uma pressão para criar obstáculos, para criar constrangimentos às mulheres aqui no Brasil. Aqui, de fato, ou o debate é interditado ou o debate é sobre ir para trás. E o meu pensamento é, até a eleição de 2026, o que se votar é para trás, Arir. Sem dúvida, Amadeu. E você tocou num assunto que é um assunto que une parte da extrema-direita... O centro e uma parte da esquerda. Exatamente. Ele consegue unir parte da esquerda, o centro e parte da direita. Tanto é... E praticar, não dá nem para você abrir a boca. Isso, que quando a ministra Rosa Weber começou a julgar, antes dela sair, você lembra? Ela estava prestes a sair do Supremo Tribunal Federal e ela começou a julgar a descriminalização do aborto, um pedido ali do PSOL. Ela votou pela descriminalização, que não é a liberação, é não ser mais crime quando a mulher o fizer. E aí o ministro Luiz Roberto Barroso pediu uma vista e o assunto morreu. Por quê? Porque nem o Supremo, que tem tomado ali a linha de frente em decisões polêmicas, nem ele conseguiu levar o assunto adiante. Se é certo ou errado, eu não sei. Agora, do ponto de vista político, só você citar essa palavra em qualquer ambiente, você já intoxicou politicamente o tema, pois não? Isso e o Supremo deixou de julgar, de analisar a descriminalização por conta dessa pressão do Congresso Nacional. Porque assim que a então ministra Rosa Weber, ela votou, houve aquele movimento da apresentação de PECs para restringir decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Foi o estopim do início de mais uma crise entre os poderes. Então, atualmente, no nosso país é inviável essa discussão, por mais que no Programa Nacional de Direitos Humanos, que está em vigor desde 2009, no Brasil, já há previsão, inclusive, do aborto legal, do acesso ao aborto legal pelas mulheres. Mas é uma discussão que é totalmente travada por conta desse sequestro de pautas que determinados grupos extremistas fazem no nosso país, infelizmente. E a gente, o Francisco falou aí com o Congresso, não, o Congresso não, é a sociedade, como o Ari falou. Você tem hoje 75% ali, é um bloco monolítico, é um avalanche. Se você for contra, vai soterrado. Vamos a...